Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC na UFPR. Como a ciência e a democracia contribuem para um país mais desenvolvido e menos desigual. Eu acho que tanto ciência quanto democracia são fundamentais em qualquer sociedade moderna. Sem democracia, nós não somos capazes de debater as nossas grandes questões com liberdade e exercer a nossa vida do modo como todo mundo merece. Por outro lado, sem ciência valorizada dentro de uma sociedade, nós não podemos aprofundar as grandes questões que vão contribuir com a nossa civilidade, mas também com o nosso próprio desenvolvimento econômico. A ciência é um vetor do desenvolvimento humano, econômico e de um país, da sua própria soberania. O ideal, naturalmente, é que ciência e democracia sejam igualmente valorizadas e se articulem em qualquer sociedade. Quando isso acontece, nós temos um cenário absolutamente ideal. Então, que se valorize sempre ciência e democracia. Eu sou Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina. Acesse www.sbc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina. Acesse www.sbp.com.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.